Eu já recebi Agora em off, né? Pra ninguém saber lá do outro lado Eu já recebi proposta milionária de gravadoras Sério? Pra comprar tua empresa? Não, 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 pra eu ir trabalhar E fazer esse trabalho dentro da gravadora Pra tirar concorrência Ah, tipo, ó, quer morar aqui em Copacabana? Escolhe o apartamento Quer botar tua filha na escola? Escolhe a escola Foda Tentador Tentadoríssimo, cara Eu acho que eu teria só, foda-se Sabe qual é o problema? Pô, não teria não Sabe o que é? Quando tu começa a imaginar que tu Foi corrompido pelo sistema Que tu quer te corromper Sabe, tipo assim, pá, cara Eu lutei até agora, eu fui o Filha da puta da história até agora E agora eu vou entrar pros filha da puta Vou jogar pro outro lado É terrível isso, né, cara Não tem nada a ver Não é que eles são filha da puta Mas é que como eles estão mal acostumados Eles tinham a dominância Eles dominavam o mercado E aí quando você domina o mercado Você faz as regras E quando você faz as regras Você faz as regras que são melhores pra você E quando você faz isso Normalmente você não pensa nos outros E na verdade tu vai crescendo Quando tu vai tendo oportunidade É o caso da gravadora Eles começaram com 20 Porque eles não tinham nada Então eles começaram a pegar os artistas E diziam assim, ó, gente Foi com 20% E de 20 foi pra 30 De 30 pra 50 De 50 pra 70 E agora, cara Tem gravadora que é 95% E dá 5% pró-rata Entre os artistas Pra dividir entre todo mundo Fora elas É, aí tipo Isso Tirando imposto Tirando taxas Tirando custos De divulgação Porra, cara Aí o cara faz um acerto de conta A música tem 20 milhões 50 100 milhões De streams Ah, tu ganhou mil reais Porra E como é que eu vou relutar? Eu não tenho o que fazer, cara Porque daí eu sei que o cara Vem com uma bandeja de despesas Ó, teve isso aqui O flyer Não sei o que lá Já tá acostumado A provar De network Não sei o que lá Cara, a gente falou Se soterrar e papelar Foi, não tem o que fazer, cara Foi, não tem o que fazer Então A minha luta é Contra esse tipo de coisa Mas se liga A gravadora Vamos lá A gravadora Ela pega Vamos dizer Num caso desse aí Pegou 90% do artista Tá É Qual é o trabalho Da gravadora Pra merecer Entre aspas Esse 90% O que gravadora faz É a distribuição Ela faz os pittings Elas informam as plataformas Ela informa Os curadores de playlists Tá E eles tem as playlists deles E eles também tem um acesso Mais direto Dentro, por exemplo Do Spotify Brasil Cada gravadora no seu país Sabe Tem esses acessos Tem um dedinho poderoso ali No algoritmo Da Parana Tem É Então isso É indiscutível Mas Por exemplo assim Mesmo uma gravadora Ela também tá apostando Ela também não sabe A receita do sucesso Porque se eu soubesse A receita do sucesso Era só sucesso Se a Universal Soubesse a receita do sucesso Era só sucesso Mais de cada 20 lançamentos Que eles tem Um é sucesso Eu tô sendo Otimista Tá Só que eles lançam Só que eles tem Eles jogam na cena Todos os dias Com possibilidade de ganho Sucesso Por quê? Porque eles tem os caminhos E aumenta a possibilidade De acontecer Eu as vezes lanço Música que eu olho E falo Bicho Que música Que minha gravadora lança O artista Essa música vai Vai arrebentar Hit absurdo Não acontece nada Eu ensino uma música E falo Tá aqui Tá aqui o pitch Pessoal Isso aqui Pá Vai dar nada Mas bota aí Daqui a pouco Pá 10 milhões Vai acontecer Com o seu primeiro sucesso Isso Mas o pai dele Já tinha falado Mas o que eu quero dizer com isso Que não existe uma fórmula E as vezes Isso Eu faço essa distribuição Em alguns casos Eu não faço absolutamente nada E aquilo que eu não faço nada É o sucesso Olha a Portia Maracinha A Portia Maracinha Foi algo que ninguém acreditou Nem o dono da gravadora Gravaram Na produção barata E foi a grande música Todo investimento De todas as outras músicas Quase foi insignificante Porque aquela Que foi o menor investimento Foi o grande sucesso E as vezes Na cena musical É a mesma coisa O que acontece é Uma gravadora Dá uma possibilidade maior Ela joga rede É como um pescador Que vai lá no meio do oceano Joga uma rede enorme O que pegar pegou Isso Mas as vezes Tu dá uma puta redada Tarrafada E não pega uma cola de peixe E as vezes Tu vai com um anzolzinho E fala Pô Peguei um puta peixe Aí são os pescadores Artesanais Os caras pica Os artistas mesmo Da parada Eu acho que É um pouco de muito Era a música Era o momento Entrou na prelice certa Atingiu o público certo Tinha algo no cara E as vezes O cara tinha Uma inspiração divina Da parada Porra É fabuloso Cara Hoje em dia Vivendo a música eletrônica Olha quem diria Um sertanejo Isso eu acho muito fã Cara Hoje eu sou muito mais Conhecedor de música eletrônica Do que do próprio atual sertanejo Mas porque O meu business Me levou a isso E porém Eu entrei nessa viagem E cara Eu consumo isso Eu acho Incrível Então quando vem as melodias Que eu olho e falo Que demais Olha esse looping Olha essa Entrada Olha essa baixa No momento certo Caralho É do caralho Então quando tu começa A visualizar isso Tu entende o que um fã De eletrônico Espera Sente E quer Do artista Que era uma coisa Que antes Para mim Era um mundo desconhecido Eu dizia Pai Ele é tônico E quem não conhece É isso É música de balada Música de balada E é putz putz A noite inteira Cara Não é nada disso É uma outra energia Tu entra numa outra Constelação musical Já pensou em fazer uns collabs Pegar o vintage E pegar sei lá Um cantor Sertanejo atual Então olha só Tem muita gente Que me pede muita coisa É que o vintage Também não gosta Dessas paradas Ele gosta de ser mais puro Lembra do que eu falei Da minha música Às vezes o cara fala Pá Michael Eu quero Preciso Sei lá Fazer uma música Com o Dash Dot Essa música é cara Do Dash Dot Eu falo Pá cara Eu não vou mostrar Entendeu Porque depois do Dash Dot Vim e disser Michael Eu quero isso aqui Com o fulano Eu sou obrigado a fazer Aí esse fulano vai dizer Porra Michael Por que está fazendo isso Cara Pô eu já conheço os caras Então tipo Eu falo assim Meu network Não permite isso E todos eles eu falo Cara Espero que tu me entenda Eu adoro ali te ajudar Mas usa outro caminho Para chegar nele Fala com o fulano Fala com o manager dele Pô tenta lá Isso é o que eu posso te ajudar Mas seria muito legal Se rolasse uns collabs Sertanejo eletrônico Rock eletrônico Rock sertanejo Então aí assim ó Se o cara do eletrônico Me pedir fora da minha alçada Aí eu busco Eu conheço tipo Fora dos caras que tu cuida Isso Assim ó Por exemplo assim ó Dentro do eletrônico É muito disso Então é um mundo à parte Eu não faço isso Não faço collab De eletrônico e eletrônico Porque o eletrônico Ele se sente Desculpa Você sente que a cena do eletrônico Ele quer ter esse controle Não é isso É porque assim ó É Eu vou invadir Uma situação de um artista E ele vai se sentir obrigado A no mínimo ouvir Porque sou eu que estou pedindo Entendi E as vezes não é isso que ele quer Eu estou forçando uma barra E aí você vira chatão Aí eu viro chato Entendeu? Então tipo Vai atrapalhar o meu business Pode crer Mas por exemplo assim Eu já fiz muito tipo Ah eu trabalho com uma empresa de funk Da empresa de funk Pô Michael Eu queria essa música aqui Com um sertanejo Aí eu ouço a música Eu falo Cara ó Eu vou te apresentar Esse sertanejo Faz a ponte Michael Que faço Aí eu faço Entendeu? Aí eu pego aquele Aquele funk E falo Adoro Olha só Vou fazer essa música aqui Topo fazer uma participação? Pô topo Ó sem compromisso parceiro Estou te mostrando de boa Se tu não quiser Pô nem né O cara fala Pô mas gostei Legal vou fazer Vou fazer porque é por ti E vou fazer porque eu gostei da música Pronto Não é da hora Eu acho que seria Aí eu faço Se o cara do eletrônico Me pedir Michael Pô eu sei que tem contato Sei lá Com o MC e tal E quero gravar uma música Com esse MC Aí eu faço Mas aquele MC Eu não apresento Para outro MC E aquele DJ Eu não apresento Para o DJ Sacou? Saquei Caralho Cara é uma política de merda Eu sou aquele político Que eu te falei Eu queria dizer Foda-se Quer fazer Fulano Olha aqui O cara quer te mostrar uma música Ouve Se tu não gostar Não grava Pronto Foda-se Mas não dá Cara